Seguindo com a resolução da prova de ciências da natureza do ano em 2011, tendo como base a prova amarela, vamos resolver a questão de 58, que diz o seguinte. O vírus do papiloma humano, HPV, na sigla em inglês, causa o aparecimento de perrugas e infecção persistente, sendo o principal fator ambiental do câncer de colo de útero nas mulheres. O vírus pode entrar pela pele ou com mucosas no corpo, o qual desenvolve anticorpos contra a ameaça, embora em alguns casos a defesa natural do organismo não seja suficiente. Foi desenvolvida uma vacina contra o HPV, que reduz em até 90% as verrugas e 85,6% dos casos de infecção persistente em comparação com pessoas não vacinadas. O benefício da utilização dessa vacina é que pessoas vacinadas, em comparação com as não vacinadas, apresentam diferentes respostas ao vírus do HPV em decorrência da... Então, essa questão pede um pouco do conhecimento sobre a ação das vacinas, o estímulo que as vacinas provocam no nosso sistema imunológico. Então, a vacina contém o quê? A vacina já contém o vírus do HPV, esse vírus está atenuado, ou então ela contém partes desse vírus. O importante é que ela trazem proteínas desse vírus que vão ser reconhecidas pelo sistema imunológico do indivíduo que a receber. Uma vez que o sistema imunológico entrar em contato com o vírus, com as proteínas do vírus HPV, elas vão, então, estimular esse sistema imunológico a produzir dois componentes. O primeiro, anticorpos. Só que os anticorpos são proteínas que vão durar pouquíssimo tempo ativas no sangue, nesse caso aqui. E células de memória. Essas células de memória são glóbulos brancos de defesa, né? São tipos de glóbulos especiais que vão fazer o quê? Elas guardam aí, na memória delas, informações sobre o vírus do HPV. Numa segunda contaminação, num contato secundário com o vírus do HPV, o corpo já possui capacidade rápida de produção dos anticorpos contra esse vírus. Então, a ação acontece de maneira mais rápida. Então, no primeiro contato, né, quando a infecção é primária, o corpo entra no primeiro contato, o sistema imunológico produz, sim, alguns anticorpos, mas o mais importante que ele produz são as células de memória, porque são elas que vão permanecer no organismo. para, no caso de um segundo contato, ocorrer a produção de anticorpos aí mais rapidamente. Por causa disso, né, a resposta é, na prova amarela, é a resposta correta, né? Os indivíduos vacinados em comparação com os não vacinados apresentam diferentes respostas ao vírus HPV em decorrência da presença de células de memória que atuam na resposta secundária, ok? Bom, bons estudos, espero que vocês tenham muito sucesso. Até a próxima aula!